Todos têm uma ligação à agricultura, mas foi um projeto de produção de batata biológica que os uniu. Em 2018, decidiram trabalhar em conjunto e apostar em 15 hectares de terra, que estavam há mais de 50 anos sem dar nenhum fruto. Os quatro temos ligações à freguesia da gado e porque, como todos somos agricultores, somos jovens, somos cá, um convite entre uns e outros e vamos os quatro agarrar a oportunidade de alugar e de produzir batata aqui no Batateiro. Primeiro surgiu com a iniciativa da Junta de Freguesia em alugar esta área de terreno e depois da nossa parte em ficar com o terreno e iniciar a produção de batata. Em maio deste ano, Marco, Vítor, José, Luís e João, todos naturais de Melgaço, plantaram as primeiras batatas a uma altitude média de 1.100 metros. Foi uma experiência, até porque já foi tarde quando semeámos e não podia ser mais área, sendo como era uma experiência onde podíamos plantar mais. Para o ano, é vontade de todos fazermos mais, mas se calhar uns 3, 4 hectares, depende agora da apanha. Sabemos que a batata é uma batata de média produção, pode rondar o hectare entre as 10 e as 30 toneladas, portanto, 107.500 metros calculamos poder chegar às 10 toneladas. Uma parte significativa do que produzirem este ano será entregue uma empresa de comercialização de produtos biológicos e a restante produção terá como destino o mercado local. A apanha da batata vai acontecer este sábado e é apenas o início de um projeto que trouxe nova vida a este local.